E hoje eu trago para vocês mais uma resenha da Klauck de um perfume inspirado em uma fragrância exclusivíssima. Logo após a vinheta, aguardem. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andreamarcos8747. E hoje eu trago para vocês mais uma fragrância da Klauck, inspirada num perfume dificílimo de se encontrar aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, não tem resenha em português desse perfume original. Bom, foi um pedido de um inscrito aqui do canal, muito obrigado. Quem quiser pedir mais perfumes aí da Klauck ou de outras empresas, fiquem à vontade. Em havendo possibilidade, eu trago aqui. Esse, por acaso, eu tinha, a Klauck me mandou, é o Amulet. Que é inspirado no Kuma de Tiziana Terenzi, um perfume que só é vendido na Harrods, no UK, no Reino Unido. Perfume daqueles super exclusivos, bem baratinho, custa a bagatela de mais ou menos convertendo para a moeda de hoje, R$2.400, um frasco pequeno. Então, a Klauck conseguiu, mais uma vez, trazer um inspirado. Bom, é evidente que eu não tenho perfume original e não é uma resenha comparativa. Farei uma resenha acerca do Amulet. Mas antes de eu falar da fragrância, vamos à pirâmide olfativa que o compõe? E essa foi a pirâmide olfativa do Amulet. Antes de eu falar do perfume, gostaria de mostrar os frascos da Klauck, as apresentações. Ambos têm 50ml, tá, gente? Só que isso aqui é a apresentação da pedra que o pessoal fala, né? Muito bacana, muito legal. E aqui, a apresentação um pouco mais simples, mas num frasco muito pesado, muito bacana também, que atende muito bem aí as nossas necessidades para guardar. Vem numa caixa legal, que abre como origami. Super apresentação da Klauck. Dispensa comentários. E sobre o Amulet? Bom, como eu já disse, é inspirado no Kuma, que é um perfume de nicho, da Tiziana Terenzi. Difícil de encontrar. Aqui no Brasil não tem nenhuma representação, pelo que eu saiba, mas tem gente que importa e vende aqui. E custa uma bagatela, como eu disse. E o que falar dessa fragrância? Bem, eu já falei de fragrâncias design que parecem fragrâncias de nicho, que são extremamente complicadas até para se resenhar. Muitas notas, uma composição que oscila bastante, muitas evoluções. Aqui até tem muitas evoluções, só que é aquela fragrância de nicho que parece uma fragrância design, que é extremamente fácil de agradar. Vai agradar 10 em 10. É um perfume que você sente cheio e já fica, nossa, o que é isso? Que perfume gostoso. É uma explosão de frutas. Como vocês puderam ver, a pirâmide olfativa tem muitas frutas. E o maracujá tem uma certa, vamos dizer assim, força de saída. Ele é o mais presente. Mas, ele é abraçado por essas notas de cassis e também da framboesa que vem das notas de coração. O que dá o dulçor a esse maracujá, ele não é um maracujá azedo, nem cortante. É o perfume que tem o dulçor na medida, tá gente? Não é exageradamente doce, não. E ele vai evoluindo de maneira não linear, de maneira oscilante. A parte das notas de coração trazem algo verde, algo floral, algo perfume. Eu sinto as folhas de figo, aquela sensação da folha amassada na mão e o cheiro herbal subindo. Aí vai passando mais um tempo, entra o fundo amadeirado, muito abaunilhado, muito mesmo. Mas, em momento nenhum, o dulçor ultrapassa o meu limite de gostar do perfume. E também as notas ambaradas e notas almiscaradas. Dá um conforto, uma finalização, um punch final no perfume. É um perfume que engana, parece que ele não está projetando mais, mas está deixando lá o seu rastro sim. E até quase ao final dele. Não é um perfume bombástico, mas tem muita presença. Então vamos falar da performance dele? E vamos à performance. O amulet, que é um âmbar floral, ele sai muito frutado. Ele tem uma explosão de frutas no início, que não chega a tomar conta do ambiente. Não é um perfume bombástico, é um perfume elegante, mais próximo à pele. Só que ele projeta por muito tempo. Ele projeta na casa de uma hora e meia, duas horas, até dar um cansaço olfativo. Você não sente que está projetando, mas está. E ele tem uma vida útil de mais de oito horas. É um perfume que tem uma performance muito interessante e um excelente custo-benefício, o amulet da Clock. E sobre a versatilidade de uso? Bom, apesar de ser frutado, apesar de ser um perfume que aparenta ser fresco, ele aquece em determinado momento. Muito por conta da canela que ele contém. Então eu não vejo como um perfume de verão, um perfume para dias quentes. Talvez até para as noites de verão, noites um pouco mais frescas. Não precisa estar tão frio. Dá para levar bem em noites mais frescas. Mas não dá para usar durante o dia com calor não, porque vai incomodar. A canela acaba subindo um pouquinho do tom e o dulçor também acaba subindo um pouquinho do tom quando está mais quente. Mas para dias ou noites mais frescos ou mais frios, ele casa muito bem. O amulet é um perfume extremamente compartilhável. Ele tem um lado que é muito feminino, um lado que é muito masculino. Os dois se equilibram. Então não dá para dizer que é um perfume masculino ou feminino. Extremamente unissex, compartilhável e fácil de agradar. E essa foi a nossa resenha de hoje. O amulet, que é inspirado no kuma da Tiziane Terenzi, lá de Harold, UK, Reino Unido, gente. Perfume que veio de longe. E eu fiz aqui um inspirado. Não conheço o original. Não sei dizer nada sobre o original. Mas a Klock me deu a possibilidade de conhecer um inspirado que, ao menos, o inspirado me cativou bastante. É um perfume de muita qualidade, muito agradável. E eu creio que vai agradar a todos que o comprarem. Fica fácil de gostar desse perfume, porque ele atende praticamente a todos os climas e a todos os tipos de gosto. Muito obrigado por acompanhar a resenha até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.